Bom gente, sou Luiz do Free Magazine Hoje eu tenho uma novidade especial pra você Estou aqui no bairro de Nova Suíça Na Casé Materiais de Construção Uma mega loja que vende forro, areia, pedra, cimento Entrega no prazo e parcela pra você Você friburguense, você nova suicense Você da região, não pode perder esta mega loja Com melhores preços do mercado Ah, e eles entregam na sua casa Eu sou Luiz do Free Magazine e te digo Vem pra cá Casé Materiais de Construção O telefone é DDD 22 2519 0778 Rua Nicolese 495 Casé Materiais de Construção Vem pra cá